O barco Eric Quaid, Wanderlei Assis, paiano, gravando mais um vídeo dessa bela embarcação. Nove metros e meio, mais ou menos, dez metros por aí. Acho que ela não dá dez metros não. Rapaziada, a forma quase concluída aí, os carpinteiros Robério, Cidade de Touros. Está sendo finalizada aí, né? Para colocá-la dentro do mar de novo. Para fazer o papel dela, né? Que é trabalhar, pescar. E a carroça, onde é colocada as embarcações para ser colocada no mar, está aí. Está esperando terminar a bela reforma. Mostra mais detalhezinho aí para vocês. Já está quase finalizado aí o serviço. Mostra aí, galera, a hélice. Já está colocada. Com certeza o motor já está todo preso lá nas bases, né? Colocado o leno ali, ó. Cando escape. Olha, galera, essas cordas aqui. Essas cordas vão lá para o timão. Para ser feita a manobra aí do barco, né? Para manobrar o barco aí. Tentar... Tentar não. Vou ali mostrar para vocês como é que está por dentro. Já começaram a dar acabamento na pintura. Fazer a linha d'água bem direitinho aí. Vamos ali subir nela. Para vocês verem como é que está. Vamos olhar lá por dentro da cabine de comando. Olha como é que está o motor. Aqui está o tramo. Está uma ancorazinha aí, ó. Uma corrente. Olha só, pessoal. As cordas que vêm lá do leno. Passa para dentro da cabine aí para fazer... Toda a manobra do barco. Vamos ver como é que está por dentro aí, ó. Tentar mostrar para vocês... Como é que está o motor. A filha do trabalho. Motor de três cilindros. MWL. Olha só, galera, esse parafuso. Parafuso aí. Tentos e novos. Derrubou. Ficar um trabalho... Seguro aí, né, pessoal. O cara do escape aí, já. O cara. O cara. Até lá na boca, lá. Lixo. O cara do cruzé está aí. Caixa de marcha. Henrique. Olha só. Pessoal, pessoal. Pomba d'água. Belo trabalho aí, né, pessoal. Bela reforma. Já, já está... Está dentro d'água de novo aí, pessoal. Carpenteiro Robério. Fazendo mais um belo trabalho aí. Para lá, galera. Finalizar mais um vídeozão aí para vocês. Barco Eric Leide. Já quase pronto aí para... Entrar dentro d'água. Finalizar o vídeo ali na... Na proa dele, né. É isso aí, galera. Se gostaram do vídeo... Deixem o seu joinha. Compartilhem o vídeo aí. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like aí, né. E até a próxima aí. Se Deus quiser. Valeu, galera.